Aê, pode ir! Meu Deus, o cara é maluco! Não dá nem pra nós descer lá, que é meio perigoso escorregar aqui. A barranca aqui dá... Dá uns oito metros, tá? Seis metros. Seis metros. Seis, sete metros. Seis metros. O trem vem subindo, hein? Seis metros. Seis metros. Seis metros. E aí, opera, o que você achou da máquina? Rapaz, boa, hein? Boa! Um troco pro outro. Beleza! Beleza! Esse barranca aí tem quantos metros? Seis metros. Seis metros. Sete metros. É. Por enquanto. Seis metros. Acabou! Obrigado.